Tiago, é que é a altura para te perguntar se, neste tempo de espera, tiveste a oportunidade de aprender a mexer nessa plataforma, esse software chamado Futebol ISM? Ainda estou à espera, Rui, para começarmos aqui a mexer neste software com o Futebol ISM, ou seja, uma das que tem gerado mais curiosidade aqui no Alvip e que tem muitas pessoas também aqui a acederem estes computadores para verem um pouco do que é esta realidade e tenho comigo que é melhor do que o Filipe Esteves para mostrar isso. Filipe, já estivemos ali à conversa, não comigo, mas com o Gonçalo, onde explicámos de forma geral como é este processo. Agora pedia também para começarmos a mostrar um pouco, pelo menos, da parte dos menus, claro. O que é que nós podemos mostrar aqui? Deixámos aqui preparado, já depois do login feito, uma das primeiras páginas, ou das mais importantes, onde eu vejo o detalhe do jogador. Aqui vocês podem ver, isto está em inglês, detalhes, dados gerais, dados familiares, documentos de identificação, passaporte esportivo, autorizações de saída, contamos a falar dos jogadores jovens que têm que sair da academia acompanhados por um adulto identificado pelo clube, dados multimédia em todos os vídeos e fotografias dos jogadores, isto é só na componente geral. Temos aqui do lado esquerdo o detalhe do jogador, a idade dele, a equipa onde ele joga, se é direito, pé esquerdo, a qualidade dos mesmos. A questão aqui da questão de comparar, é comparar aquilo que é o ideal do jogador da academia com este jogador em específico e ver as diferenças. Toda a componente de scouting que ele foi sujeito antes de entrar na academia, toda a componente de formação em si, em termos de relatórios externos, relatórios internos, relatórios externos, que são, por exemplo, aqueles que muitos são enviados para os pais dos jogadores. Quando há componente contratual em si, e aqui estamos a falar tanto de componente de formação como a área profissional, departamento médico, académico e pessoal, toda a gestão de instalações, ou seja, o quarto onde ele dorme, quantas vezes ele vai à cantina, o que é que ele come na cantina que nós podemos ter, e a nível de equipamentos. Isto estamos a falar só de uma página que mostra alguma da integração de software que nós temos. Ou seja, esta parte quase como um cartão de cidadão enquanto jogador, quer enquanto jogador e quer em termos pessoais aqui neste site. Estamos a falar aqui num aspecto de centenas de jogadores, desde a equipa A, desde a equipa B, a todos os canalões de formação do Sporting. Temos aqui, por exemplo, a área de jogador, a área de formação académica e pessoal, que é extremamente importante, aquilo que é feito no Sporting, os perfis de jogadores, departamento jurídico é extremamente importante, que gera toda a componente contratual de qualquer jogador, as ligações com agentes e os acordos feitos com outros clubes. E a componente de gestão de ativos, foi aquilo que vos falei na apresentação também, que tem muito a ver com toda a gestão dos direitos económicos de todos os jogadores do clube. E quando estamos a falar da área profissional, torna-se ainda muito mais importante. Ou seja, todos os direitos de imagem, os direitos económicos, as porcentagens de passe, as porcentagens de agentes, está tudo presente dentro desta área. E acaba por ser uma das coisas também mais faladas nos últimos tempos, este tema de gestão de ativos. Sim, ainda por cima, acho que a gestão de ativos hoje em dia não é fácil para um clube de futebol, ou, pô, imaginem um presidente ou um CEO de um clube, ter acesso em dois cliques, aquilo que, de outra forma, levaria-lhe alguns telefonemas, meia dúzia de mails, e ter que esperar algumas horas para conseguir considerar esta informação toda. Ainda por cima, quando estamos a falar do universo, de um clube normal, de ter qualquer coisa como 80 a 90 jogadores profissionais, entre os que estão no clube, equipes A e Bs e emprestados, quase um suspecto de 100 jogadores, e quando entramos a tomar parte de formação, estamos a falar de centenas deles, não é? A área de scouting, vocês podem ver, há a componente profissional e a componente de formação, são completamente distintas, são duas realidades completamente diferentes, que têm o mesmo propósito, é encontrar o talento. O departamento de formação, que tem muito mais elementos, estamos a falar de um nível nacional ou internacional, de todas as escolinhas, de todos os jogos, de as estritais, de todas as camadas jovens, depois temos os scouts profissionais em si, que tanto trabalham a nível nacional, como trabalham a nível nacional, internacional. Filipe, agora deixando-me interromper, porque já estão quase a começar as conferências lá dentro, isto então é completíssimo, e que faz deste projeto também um dos mais completos a nível desta plataforma na área do desporto. E todo o feedback que temos recebido das várias entidades, dirigentes esportivos, clubes de futebol aqui, já tiveram cá, agentes de futebol, todos têm-nos dito isso. Ou seja, que já não há procura há muito tempo, incluindo, por exemplo, clubes na América do Sul, que têm andado à procura nos últimos anos disto, há muitas empresas que dizem que vão fazer, ou que têm já alguma coisa, e que já não há muito tempo à espera de ver algo tão completo como aquilo que nós apresentámos hoje no The Future of Football. Muito obrigado, Filipe, por esta demonstração. Ficam aqui também algumas dicas daquilo que pode ser esta aplicação, esta plataforma digital que tem o objetivo de melhorar cada vez mais esse departamento de scouting. E o Rui já aprendi que há algumas dicas para poder usar esta plataforma. Eu vou experimentar, assim que terminarmos aqui esta emissão de congresso, fiquei bastante curioso com esta plataforma. Enfim, o futebol sempre a evoluir. Eto aqui... Eto aqui... Eto ali... ETO ali... Eto aqui... ETO ali... ETOtある Yeah уров Madonna... ETOki... ETO Toosonğlu... ETOri... Obrigado.